Olá gente, vou mostrar aqui pra vocês como aumentar e diminuir o volume do timbre aqui no teclado Yamaha SX600 ou no 670, para os dois aqui, tá bom? Vou mostrar aqui como se faz para aumentar ou diminuir o volume do timbre aqui na mão direita, mão esquerda aqui. É bem simples para fazer, vou fazer um vídeo curto e bem objetivo aqui, tá bom? Então, é bem simples, você ligou o teclado, ele vai estar assim, tá? Então você vai vir aqui, digamos, você vai escolher um ritmo, vai escolher um ritmo aqui. E aqui você vai escolher um timbre, vou pegar um piano mesmo, né? Aí, vamos ver. Digamos que esse lado aqui, esse timbre aqui, está muito baixo. Então, você vai ter que aumentar para ele ficar no som, para não ficar muito baixo ali, né? Então, você aperta o botão mixer, tá? Só uma vez. Aí, você tem tudo aqui, ó, tá? O volume das teclas aqui é esse do meio, que está escrito R1, tá? Rigt 1. Esse do meio é o que é o responsável por ele gerar o volume aqui. Então, você vem aqui no número 6, para cima você aumenta, para baixo você abaixa. Bem simples, então, se ele estiver baixo, você vai aumentar, ele vai chegar no ponto certo aqui, tá? Bem tranquilo. Caso ele não fique suficiente ainda, né? Você aumentou todo o volume e ainda ele está baixo, então aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que vir nesse lado aqui, no número 2, e abaixar o volume do ritmo. Está escrito STILLE aqui, né? Se você baixar, ele vai baixar o volume aqui, nesse aqui. Então, aí ele vai ficar num volume legal, tá bom? Então, esses dois aqui que você controla. O número 6, para cima, aumenta, para baixo, abaixo. O número 2, para cima, aumenta, que é o ritmo, para baixo, abaixo, tá bom? Além desses, tem outros botões aqui, que eu vou explicar para o que é. O R2, na verdade, o R2 é quando você botar dois timbres, tá? Digamos, você botou um acordeão e um segundo acordeão. Dois tipos de acordeão para formar um, tá? Então, aí, aqui são os volumes, né? Você quer deixar um acordeão mais agudo, mas que fica mais baixinho do que o outro. Então, você controla os volumes deles aqui, ou ao contrário, mais alto, né? Você controla aí, tá bom? Esse LEFT aqui, esse aqui é a parte, se você quiser colocar um som aqui na mão esquerda, que além de você tocar, além do ritmo que sai aqui, você queira que saia um som diferente aqui na mão esquerda, ainda você pode colocar. E daí, esse botão LEFT aqui, você regula o volume dele, mais alto ou mais baixo, tá? Isso tudo tem aqui no lado esquerdo, deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui o R1, né? Aqui tem o R2 e aqui tem o LEFT, tá? Então, esses aqui são os que você aperta ali e depois coloca o timbre que você quiser ali, né? Então, esses aí. Mas é bem simples, tá, gente? Nós temos aqui o MULTIPAGE, que é o volume do MULTIPAGE também, tá? E aqui nós temos o SONG. O SONG é quando você coloca um midi para reproduzir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. MIDI, MIDI, MIDI. Nós temos aqui. Ah, tá. Eu vou pegar do USB. Vou entrar no SONG. Aqui. Então, eu vou colocar um midi para tocar. Olha, ele tá tocando. Se eu quiser mexer no volume dele mais alto, aperto o mixer. Também, mesma coisa. Tá escrito SONG aqui. Esse é o responsável pelo volume do midi, ó. Você vai aumentar. Vou baixar. Claro que mesmo assim, você tem a opção, o midi, se você mexer no volume aqui, né? Você também aumentando e abaixando, você faz esse mesmo trabalho. Mas aqui é um volume diferente. No SX-600, né? Eu praticamente mostrei nenhum teclado só porque é praticamente igual, tá? O sistema. Então, eu vou aproximar mais. No SX-600, quando você apertar o botão, esse botão mixer, né? Ele vai estar... Aqui é normal. Quando você apertar o botão mixer, ele vem para aquela tela que é parecido com a outra ali. Só que aqui nós temos, então, ele muda só a posição, ó. Aqui o volume, né? Das teclas é o R1, né? Ele está aqui no número 4, tá? Então, o número 4 aumenta e abaixa. Que é o número que é da mão direita ali no teclado, né? E o STYLE tá no primeiro aqui, ó. Número 1. Então, aqui aumenta e abaixa. Essa é a diferença, tá? Que tem... O SONG daí tá aqui, mas ele tá escrito, né? Como tá escrito, é fácil da gente saber. O SONG é o número 7, que você vai aumentar e vai diminuir. Então, praticamente, ele é igual, né? A questão é que... Alguma coisinha só que muda, né? Mas é praticamente o mesmo. Ok, gente? Então, esta foi a dica aí, a videoaula de como erguei e abaixar o volume aí do teclado S670 Yamaha e o SX-600.